Produtos feitos a partir da farinha de arroz são opções interessantes para quem não quer ou não pode consumir o glúten, como é o caso das pessoas com a doença celíaca. E a Confraria do Arroz, um grupo de mulheres produtoras e colaboradoras do litoral norte gaúcho, busca divulgar produtos feitos a partir da farinha de arroz. Por isso, hoje, aqui no programa Terra Sul, elas nos ensinam a fazer um quiche de tomate e mussarela. Nós estamos na fazenda Pangaré, em Palmares do Sul, propriedade da Lívia, que é coordenadora da Confraria do Arroz. E ao meu lado está a Esther Vargas, que é produtora de mostardas. Esther, de onde vem essa receita? A quiche é uma receita, principalmente a quiche lorraine, é uma receita tradicional da culinária francesa. Então, por essa paixão, eu acabei transformando essa receita numa receita sem glúten, usando como base a farinha de arroz e ministrando aí uma mistura com outras farinhas. Essa adaptação das receitas com a farinha de arroz, para a receita ser sem glúten, né? Todas as receitas podem ser adaptadas utilizando a farinha de arroz? Sim, na verdade, todas as receitas. Tu tem que ver qual a estrutura que tu quer alcançar. A quantidade de farinha, no caso da receita tradicional, normalmente elas são com trigo. Poucas receitas são com farinha de amêndoas ou outra farinha. Eu uso a mesma proporção de farinha, no caso, uma receita de 300 gramas, por exemplo, de farinha de trigo. Eu uso 150 gramas de farinha de arroz e os outros 150 gramas eu substituo por outras farinhas, mas sempre usando como base a farinha de arroz. E essa receita, inclusive, está no livro da confraria do arroz. Sim, está disponível no Facebook e no Instagram da confraria. Então, é bem fácil eu conseguir fazer essa receita. Então, tá. Vamos lá, então. Para fazer a massa da quiche, você vai precisar de 160 gramas de farinha de arroz, 40 gramas de polvilho doce, 40 gramas de fécula de batata, 5 gramas de goma xantana, 100 gramas de manteiga sem sal, uma pitada de sal, uma pitada de açúcar e uma gema. 160 gramas de farinha de arroz, 160 gramas de farinha de arroz, 40 gramas de polvilho doce e 40 gramas de fécula de batata. Como as quantidades são pequenas, eu misturei as duas farinhas para pesar, que nem toda balança consegue, às vezes, pesar essa proporção. Goma xantana, que é um espessante, 100 gramas de manteiga, uma pitada de sal, uma pitada de açúcar. A água é só se for necessária, aí a gente vai colocar a mão na massa e depois a gente vai verificar se precisa da água. O último ingrediente é uma gema. E aí a sablagem é mão higienizada, unha curta, bem limpa e mão na massa. E aqui é só aglutinar, não é uma massa sovada. Como se fosse fazer um crumble, uma farofinha para a cuca. Depois de aglutinar toda a massa, a gente pode sentir que ela vai precisar de um pouquinho de água, porque tu aperta e ela não mantém a estrutura, ela está muito quebradiça. Então, a gente coloca água aos poucos, para conseguir dar um ponto em que essa massa fique mais homogênea. A nossa massa está pronta, agora eu vou colocar para gelar um pouquinho. O ideal é que ela gele 30 minutos, pelo menos. Mas não quer dizer que se tu colocar um pouquinho para gelar, que a tua receita não vai dar certo. Às vezes, com pressa, eu coloco até no freezer. Ela tem que estar em plástico ou num recipiente fechado, porque a massa resseca na geladeira. Então, não pode ficar aberta em qualquer pote. Tá certo. Vamos aprender o recheio, então? Anote os ingredientes para o recheio de tomates confitados. 150 gramas de tomate cereja partidos e sem sementes. 2 colheres de sopa de açúcar cristal. 50 gramas de manteiga. 150 gramas de mussarela. 2 ovos. 125 ml de creme de leite. Sal e pimenta do reino a gosto. Esses ingredientes a gente vai colocar numa panela e levar ao fogo até que levante fervura. A gente espera derreter a manteiga. Não precisa estar agitando muito o tomate. O açúcar é assim mesmo. Pode deixar parado que ele não vai caramelizar. Não tem o ideal de fogo. Não precisa ser alto, médio ou baixo. Só precisa estar aqui cuidando. Assim que levantar a fervura, tem que desligar e está pronto o tomate. Aqui o ponto já está bom. Já levantou a fervura. A gente já pode desligar. Enquanto a gente vai moldar a massa, o tomate fica aqui na própria panela. Enquanto isso ele vai absorvendo mais o gosto da manteiga. Retiramos a massa do freezer ou do refrigerador e vamos moldar na forma desejada. Eu vou usar uma forma redondinha com fundo removível. Aqui a massa já está bem mais firme, mas não está dura. Eu vou colocando aos poucos aqui na forma e vou moldando. Começo pelo fundo. O moldar é ir apertando a massa para que ela vá se assentando em todos os espaços da forma. Tentando deixar todos os espaços com a mesma altura de massa. E depois a gente parte para as laterais. E a forma não precisa ser necessariamente redonda. Formas quadradas também. O ideal é que seja forma com fundo removível. Não precisa ficar perfeito. Não é uma torta em que as bordas têm que ficar perfeitas. Hoje até a tendência é usar bem desestruturado. Que pareça mais rústico, bem artesanal mesmo. E um segredinho. Quando for colocar a massa, sempre apertar bem os cantos. Não apertar de ponta. Com o dedão, pressionar. Porque aí a massa fica bem nos cantinhos e fica uniforme. As camadas se unem, sabe? Quando não se une, na hora de retirar, tu vai ver. Tu tira a quiche e se tu não fizer isso, apertando bem os cantos, a borda cai inteira e tu só fica com fundo. E como essa massa é amanteigada, tu não precisa untar a forma. Ela se solta. Pronto. Agora, eu faço uns furinhos na massa com o garfo, no fundo da massa. Esses furinhos só servem para que o ar que se cria no fundo não levante a massa. Que ela fique lisinha. Aqui o forno está pré-aquecido. E aí tem a questão do tempo. Esse forninho aqui a gente vai deixar nessa temperatura mesmo de 180, mais ou menos. E vamos marcar 10 minutos. Então agora nós vamos para o recheio. Esse tomate confitado a gente retira da panela. A gente vai deixar o líquido aqui, que na verdade é a manteiga e o açúcar. Vamos tirar o excesso e passar esse tomate para um outro recipiente. Agora a gente continua o recheio. Eu vou colocar o creme de leite. Os ovos. Que são duas unidades. O sal e a pimenta do reino. Que aí é a gosto. Aqui ele não precisa bater, é só misturar mesmo. Se bater demais ele vai criar ar, né? Agora é só guardar a massa. Que aí a gente já coloca o recheio e coloca a sal. A massa está clarinha. É normal. Agora a gente vai colocar o recheio. A gente começa pelo tomate, colocando no fundo da massa, né? Pode distribuir como achar melhor. Depois do tomate a gente coloca a mussarela. Eu prefiro... Eu compro ela em pedaços e pico. Pode ser em fatia, pode. Mas o ideal é picar porque ele acaba derretendo de maneira mais uniforme. E agora a mistura de creme de leite com ovos. Às vezes eu mexo um pouquinho aqui, só pra que a mistura penetre bem nos recheios. E pronto. Agora ela volta pro forno. Agora o tempo de forno é em média 20 minutos. Mas pode variar de forno pra forno. Não tem uma regra. O segredinho é, tá douradinho em cima e ele tá mais firmezinho. Tu pode pôr o dedo em cima aqui do recheio e ele vai manter uma estrutura. Aí tá pronto. Esther, na hora de desenformar tem um segredinho, né? Qual é? O segredo, na verdade, é deixar a massa esfriar um pouquinho. Porque se tu tirar ela quente, como a massa é a base de manteiga, ela vai tá mole. Então, no retirar da forma, ela vai se desestruturar. Pode deixar esfriar um pouquinho, tá com muita pressa. Pode colocar um pouquinho na geladeira, um pouquinho no freezer e depois desenforma. Música Música